Olá, boa tarde. Acontece até o próximo final de semana mais uma edição da Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Com atrações multiculturales, o evento é também um espaço para reflexão. Autores consagrados, novos nomes, livros digitais e a era da internet. Como despertar o prazer pela leitura? Livros para ler, para ver, para ouvir. Livro essencial. Atrás dos livros devem circular pelos corredores da Bienal mais de 700 mil pessoas. Nada menos que 300 mil títulos estão disponíveis, muitos deles escritos por estrelas da internet. Blogueiros e youtubers como Ariane Freitas e Jéssica Greco. 7 milhões de seguidores, mais de 300 mil cópias vendidas. Tem as pessoas que conhecem a gente da internet e compram o livro e tem as pessoas que acabam descobrindo a gente pelo livro na livraria, na hora que pega o livro e vê ali mesmo. O pessoal, ai, já terminei o primeiro, vai ter mais um, ai, já pintei todos os livros, quando é mais, gente? Ai, meu Deus. Calma, gente. Um de cada vez. E o brasileiro ainda tem pouco contato com a leitura. 44% da população não lê. Quem tem nas letras um hábito lê, em média, menos de 5 livros por ano. Se a leitura é responsável por enriquecer o vocabulário, por formar o pensamento crítico, vale mais a quantidade ou a qualidade do que se lê? Sempre vale a qualidade que é buscada na quantidade. Se você não tiver um acervo à disposição que você possa escolher, essa qualidade ficará absolutamente restrita. Os filósofos Mário Sérgio Cortella e Luiz Felipe Pondé, comentaristas do Jornal da Cultura, são dois dos autores de Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil. Para Pondé, os autores do mundo virtual podem ser uma porta para novos leitores mergulharem na literatura real. Na medida que você vai apresentando livros para mais gente, você vai, talvez, descobrindo gente que aprenda a gostar de ler. O livro é muito importante para tudo, para conhecimento, para fugir um pouco da realidade. Eu acho que quem não lê, não vive, porque o livro são mil vidas. E para falar sobre a leitura no Brasil, recebemos Mansur Bassitti, diretor executivo da Câmara Brasileira do Livro, é organizadora da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o agente literário Livro Meirelles e o escritor e jornalista Ricardo Niput. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Nós começamos aí com essa reportagem mostrando as novidades na Bienal, os livros digitais, a internet, novas plataformas. Vamos começar por aí então, nossa conversa. 24ª edição, Mansur. Ao longo desses anos aí, o que mais chama a atenção? Quais as principais mudanças que andaram acontecendo? Boa tarde, a Bienal continua sendo a grande festa do livro, é o grande momento do livro do Brasil. E a gente, nessa Bienal, está abrindo para histórias em todos os sentidos. Então, nós vamos encontrar todas as histórias com todos os sentidos e cada um vai encontrar o seu sentido dentro da Bienal. A Bienal reúne hoje o público leitor, não só da plataforma impressa, mas de todas as plataformas e hoje tem crescido muito, não só no Brasil, mas no mundo, a leitura em diversas plataformas. Lívio. É sempre um prazer. Nós percebemos esse papel da tecnologia, né? Olha, a tecnologia está mudando a forma de ler e está levando a pessoas que normalmente não liam um novo estímulo, é uma nova presença do livro, e a presença da história dentro de uma plataforma que pode ser um smartphone, um iPad, um audiolivro. Então, assim, o importante é que a gente consiga atingir esse leitor. Esse leitor que, de repente, em algum momento, olhava os livros dos pais como uma coisa muito distante, lá na estante, lá em cima, e que a partir desse momento ele pode interagir com o livro na sua plataforma digital preferida dele, né? Ricardo, você pode trazer o seu exemplo para a gente, né? Um ator independente que fez uso também de uma plataforma digital. Sim. Essas novas possibilidades da tecnologia facilitam a vida de quem lança um livro pela primeira vez, de quem está começando? Com toda certeza. No meu caso, eu lancei por financiamento coletivo, né? E foi o único meio pelo qual eu consegui realizar esse sonho, de publicar um livro. Então, hoje, conversando até com profissionais de mercado, a gente percebe que publicar um livro já não é mais tão difícil quanto talvez era no passado, né? O problema para o autor independente é você conseguir leitores, você realmente construir o seu público leitor, né? Esse é o grande desafio para quem trabalha com literatura de maneira independente. Então, um evento como a Bienal, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para autores independentes também divulgarem o seu trabalho, né? Para atingirem pessoas que normalmente eles não atingiriam ou demorariam para atingir, ou ele demoraria para atingir. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, as plataformas digitais, os modelos alternativos do mercado editorial são um ótimo caminho para autores independentes ou para aspirantes a autor, sem dúvida. Eu sei que tanto, né, Ricardo Mitutti e o livro vão estar na Bienal. Como que é feita essa seleção toda, Mansur, dessas pessoas que participam desse grande encontro? É uma seleção trabalhosa. E eu acho que o Ricardo colocou bem a Bienal do livro, ela faz a integração entre o autor e o leitor. Então, o que a gente está falando de acesso a livros, como você colocou bem, a Bienal tem esse papel de colocar todo mundo durante esses 10 dias, trocando experiências, trocando experiências de publicação, experiências de leitura. É o momento onde todo mundo junto está ali por uma causa maior, que é a leitura e o livro. Num país onde a gente precisa cada vez mais leitores, porque a gente tem poucos leitores, onde as pessoas não são motivadas a ler. A pesquisa Retratos da Leitura diz que 67% nunca foi incentivada a ler. Então, a gente sabe que isso passa pela educação, pelos professores preparados. O principal motivo é a falta de incentivo? Eu acho que a falta de profissionais preparados para ensinar e para valorizar a leitura, para mediação de leitura, motivação, no momento em que cada vez é mais difícil você atrair atenção para a leitura, com tanta coisa acontecendo nesse mundo virtual e real. Livio, você traz experiência para a gente do Nordeste, você do Recife, a gente literário. Como você percebe esse movimento por lá, tanto de leitores quanto de novos escritores? Olha, a minha empresa atinge o Nordeste inteiro. Então, a gente está falando de nove estados. Nesse processo, a gente percebe que, nos últimos 10 anos, houve um crescimento da questão educacional no Nordeste. Muitas faculdades abriram as portas para que as pessoas pudessem ter acesso ao seu primeiro diploma. E aí você arrasta uma legião de jovens para que tenham contato, inclusive, com a questão da leitura, a questão do autor. E essa experiência, realmente, que num primeiro momento inicial não foi feita em casa. Então, esse contato é muito importante, porque essa geração, daqui a 10, 15 anos, vão ter filhos. E eles estão já entendendo qual é a relação diferente entre eu, leitor, e o livro. Então, isso é muito importante. É uma demanda reprimida no Nordeste imensa. Para você ter ideia, em Recife, a cada três livros, a cada três dias, um autor independente lança um livro, que é um número impressionante. Nossa, é realmente. Para uma cidade do porte de Recife. Então, a gente está muito feliz com a empolgação e a movimentação do mercado lá em cima. E como é que foi com você? Ele falou, nossa, não imaginava esse número tão grande lá no Recife, de autores independentes. Mitut, quando te deu esse start, eu vou começar mesmo, vou tentar escrever meu primeiro livro. Por onde começar? Quais as dificuldades que você enfrentou pelo caminho? Bom, na verdade, conversávamos até fora do ar, eu e Mansur, eu tentei o meio convencional, o modelo tradicional de publicação, pegar os originais e apresentar para editoras no mercado. Mas não consegui, até porque realmente sou um autor independente, sou desconhecido, então comecei a pesquisar sobre outros modelos de publicação. Aí passei pela autopublicação, principalmente voltada para esse mercado digital. Então, você procurando eventualmente uma plataforma como o KDP, da Amazon. Mas eu queria realmente um livro impresso. Eu acho que todo autor, pelo menos talvez os mais velhos, eles sonham em ter o livro físico na mão. E não era diferente comigo. E dar autopublicação para o financiamento coletivo foi realmente um passo. Descobri a Bookstart, né? Cai na Bookstart, que é a primeira plataforma de financiamento coletivo do Brasil especializada no mercado literário, que também funciona como uma editora, pelo menos em partes. Ela presta o serviço de produção e edição do livro. E realmente consegui, com esse suporte da plataforma e editora, viabilizar a produção do meu livro impresso. Com a vantagem de que também eles produziam a versão digital do livro. Então, hoje eu tenho o meu livro impresso e tenho o meu livro digital nos principais players do mercado. Na Amazon, na loja da Apple, enfim. Em todas as principais lojas virtuais, de livros virtuais, meu livro também está. Então, as dificuldades, na verdade, elas estão basicamente voltadas ao modelo de negócios. A partir do momento que o autor se dispõe a trabalhar com modelos alternativos, a coisa tende a facilitar um pouquinho. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Ana, para falar nessa questão de modelos alternativos, a gente percebe uma transformação muito grande nesse sentido, né? Na Bienal, esse ano, por exemplo, febre dos youtubers, né? Eles estarão, estão agora, né? Durante a semana também na Bienal, Mansur. A gente percebe que eles fazem, então, sucesso em outra plataforma, né? No caso, no YouTube. E depois migram para a literatura. É, é importante você dizer isso, porque a gente não pode ir contra essa maré, né? Os youtubers são importantes, são uma porta de entrada para o acesso à leitura de quem não lia, porque depois eles começam com vídeos, vlogueiros, que a gente chama, depois eles publicam livros. Então, é um movimento impressionante, não só aqui no Brasil, mas em países da América Latina, conversando com outros diretores de feira. É um movimento que está acontecendo na Colômbia, na Argentina. Então, é importante a gente não negar isso e saber como a gente vai fazer que isso torne o acesso à leitura maior. Então, é uma porta de entrada e a gente tem que saber lidar com isso e incentivar que isso aconteça mesmo. Eu acho que é um credenciamento, o youtuber busca um credenciamento com o livro. Eu acho que o livro credencia ainda mais. É muito interessante, jovens youtubers dizendo assim, olha, eu preciso ter o meu livro, da mesma maneira que o Ricardo acabou de falar, eu preciso ter o meu livro físico, eu preciso apresentar isso. Então, eles também estão fazendo um super serviço, né, Mansur, para a Bienal e para o mercado editorial mundial, vamos falar assim, de trazer esse jovem que está lá assistindo, assistindo no YouTube ou numa outra plataforma e dizer o seguinte, não, eu estou indo na livraria buscar o livro de quem? E você acredita que isso favoreça o surgimento de novos leitores, então? Não tenho dúvida nenhuma que sim. É um movimento que nós devemos respeitar e muito bem colocado pelo Mansur, é trazer para a Bienal, trazer, enfim, valorizar. Eu acho que essa proposta tem espaço para todo mundo, não é? E de uma maneira ou de outra, ele também acaba incentivando a formação de novos escritores, por que não? Os youtubers, os vloggers, eles têm um público muito fiel, né, eles têm um público muito antenado, muito ligado e você tem jovens talentos, né, que eventualmente podem ser descobertos entre esses seguidores. Então, além de contribuir ativamente, decisivamente, para o surgimento de uma nova massa de leitores, que são esses jovens, esses novos escritores, que vêm do ambiente digital, eles também, de uma forma ou de outra, podem incentivar o surgimento de novos autores, de novos escritores, fomentando ainda mais o mercado editorial. Sem dúvida. Quem são esses novos escritores que vêm do livro digital? São novos escritores que aparecem nessa, do que ele acabou de falar, né, eu me testo, né, primeiro na internet, a minha aceitação, o que eu estou falando realmente é relevante para o meu público, quem é esse público, e depois eu consolido. São jovens, né, criativos, com ideias, com ideais, que querem dividir, que querem compartilhar. A palavra compartilhar, que a gente usa tanto, né. Que já nasceram, então, nesse mundo da tecnologia. Já nasceram no mundo digital, com certeza. Já, não tenho dúvida. Eu tenho dois autores, que inclusive lançam, uma já lançou e outra lança no próximo sábado, na Bienal, seus primeiros livros. E eles vieram de uma aceitação inicial da plataforma digital. Agora, Lívia, eu imagino que seja mais fácil para essa geração que já vem com essa tecnologia, né. Sim. Agora, e para os autores, né, de antes disso, como que é convencê-lo de que ele precisa também participar das redes sociais, estar nesse mundo digital? É mais difícil esse convencimento? Como que é? É um pouco mais difícil, mas é irremediável o impacto social mundial que a internet trouxe para todos nós, né. Enfim, todo mundo hoje, pelo menos tem um e-mail, tem um endereço, né, virtual, estar em alguma plataforma ou Facebook ou outras. Enfim, isso é irremediável. Então, eu acredito que até com autores que têm 60, 70 anos que eu converso, eu converso com eles pelo e-mail, enfim, a gente troca informação e eu acho que não há nenhum problema nisso. Há uma aceitação de entendimento assim, olha, essa ferramenta pode me ajudar. Então, é isso que eu vou fazer. A gente tem um exemplo do Dauto Trevisan, né, um grande autor brasileiro, mas que vive recluso, não gosta de fotos, vai ao supermercado às três da manhã, né. Não temos mais espaço para isso hoje no Brasil e no mercado editorial, muito menos. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate, hoje conversamos sobre o mercado do livro no Brasil com a gente, Mansur Bassitt, diretor executivo da Câmara Brasileira do Livro, Lívio Meirelles, agente literário e Ricardo Mitutti, escritor e jornalista. Comunidades virtuais ajudam novos autores a publicar livros digitais e a conhecer a opinião dos leitores. E é lá também que editoras garimpam talentos em busca de best-sellers garantidos. As palavras estão lá enfileiradas. Histórias de amor, crimes, conflitos adolescentes. Literatura ao alcance dos olhos, mas não das mãos. Está tudo na tela do computador, em sites que são o YouTube dos escritores. A plataforma Wattpad, por exemplo, contabiliza 40 milhões de usuários, 800 mil leitores virtuais brasileiros. Uma biblioteca gigante de novos autores com 175 milhões de histórias publicadas. Um celeiro de talentos para as editoras. vieram de lá os novos títulos que viraram best-sellers da editora Gutenberg. Existe uma turma enorme que está na internet. Tanto como leitor, como espectador, como autor, como produtor de conteúdo. Letra por letra, Bruna Vieira expôs sua vida no blog depois dos 15 e chamou a atenção. A narrativa, criada no quarto dela em Atibaia, interior de São Paulo, passou das telas digitais para o papel e está em livrarias de todo o Brasil. São seis livros publicados, 300 mil exemplares vendidos e acessos no blog variam, mas em média, 2 milhões de visualizações mensais. Se a internet é uma janela para o mundo, ela não se abre apenas para quem lê, transforma também o ofício de quem escreve. Minutos depois de publicar um texto, as impressões dos leitores já chegam até o autor. As meninas compartilhando, nossa, você escreveu exatamente o que eu sinto, mas eu não conseguia descrever. Então, isso é muito legal. É a mudança nos rumos da história da literatura. A internet que parecia anunciar o fim dos livros, agora dá a eles um novo capítulo. O conteúdo formativo mesmo, ele está nos livros, não tem jeito. Pois é, a Bruna comentou uma coisa interessante ali que facilita essa conversa entre o público e o autor por meio das plataformas. Você tem sentido isso também? Esse retorno é maior? Sim, é maior até porque quando você fala de público jovem, o público jovem está predominantemente na internet. Eles acessam essas plataformas, eles querem interagir por meio das mídias sociais, então, inevitavelmente, isso acontece. O feedback é mais rápido. é claro que para o autor é prazeroso entregar ou vender um livro físico para um leitor e depois bater um papo com ele informal e aí, o que você achou, você gostou, ou via crítico, ou via elogio, não importa, isso é bom. Mas o feedback na internet por meio das mídias sociais, das plataformas de autopublicação, das plataformas digitais, ele é sempre muito rápido, é muito dinâmico. Então, é como a própria garota colocou, você às vezes acabou de escrever e publicar, você já tem um retorno de um leitor seu. Então, realmente, é algo que até ajuda no trabalho de criação de histórias, de ampliar um pouco o seu universo, você tem um pouco da própria fonte de informação vindo do seu público leitor. Isso, para o autor, sem dúvida, é muito interessante. Agora, Alívio, me parece que esse é um caminho mais fácil, começar através dessas plataformas digitais para depois ter o livro impresso ali na mão. mas o autor não abre a mão disso, de ter o seu livro ali físico? O físico, até a questão do cheiro, a gente entra numa livraria e quer cheirar livros, a gente é meio viciado nisso, termina viciado. Tanto o leitor quanto o autor, ele quer ler antes, inclusive, as possibilidades de você interagir, como o Ricardo bem colocou, com o público leitor, é impressionante na plataforma. Você pode, inclusive, criar, personagens que são com características de leitores que você tem. É o que se chama o leitor beta, tem até um nome para isso, o leitor beta, é o leitor que interage diretamente com o autor. Mas é fato que o autor não, o autor, ele quer ter o livro físico, ele quer poder entregar, mas ele quer esse contato interativo mais rápido. Então, a gente tem essa conversa entre o que é digital e o que é físico, o livro físico e a interação digital. Isso é muito bom e é importante para o mercado. Agora, sempre que surge uma nova tecnologia, a gente tem aquele questionamento e será que outras vão ficar para trás? Isso é normal, esse questionamento é comum. Nesses anos de experiência, Mansur, o livro digital já tem aí alguns anos, já temos uma resposta quanto a isso? Imagino que tinha essa pergunta feita para vocês. O livro digital, então, vai acabar com o livro impresso ali, com o papel? Você falava muito da morte do livro impresso. A gente vê que o livro impresso está aí, na Bienal, nas livrarias, e o digital com certeza está crescendo, não na velocidade que a gente esperava, mas acho que isso é uma questão de tempo, é uma questão de adaptação também, de novas tecnologias, talvez. Você falava que ali em tablet, agora todo mundo não larga o celular. mesmo fora daqui, houve uma estabilização do livro digital, do share do livro digital. Mas está aí, o livro impresso, acho que vai passar milênios e ainda vai estar aí. Eu acredito sinceramente nisso. E os dois podem conviver, podem conviver, dão acesso para todo mundo na maneira, na plataforma que quiserem. Na reportagem que abriu nosso programa, perguntaram lá para o Pondé e para o Cortella, no caso da leitura, o que vale mais, a quantidade ou a qualidade? Nossa, olha, eu creio que os dois valem a pena, porque a gente tem que olhar a quantidade pelo mercado, enfim, é um mercado, é um negócio, tem que se vender, mas ao mesmo tempo a qualidade do que você entrega como autor, como editor, como um produtor de um evento literário, como a Bienal, enfim, tudo isso tem que ser entregue com muita qualidade. O meu trabalho de agente literário no Nordeste e no Brasil é entregar para esse público leitor autores com qualidade. O que é um autor com qualidade? É um autor que tem presença de espírito no que escreve, que tem emoção no que escreve, que ele não é fake, que ele não é falso, ele não está escrevendo por modinha. Ah, os youtubers estão vendendo? Ah, eu vou virar um youtuber também para vender. Não. Esse autor, ele é desmascarado pelo leitor. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. Esse olho clínico, eu acho que o mercado tem, né? O Ricardo pode falar mais a respeito disso com relação à questão da escrita, né? Quando você escreve com emoção, alguém você vai atingir. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pode ser um, pode ser um milhão. Depende do tipo de emoção, né, Ricardo? Como é que funciona isso, Mitut? Na questão de, no seu caso, um primeiro livro aí, você queria muito, claro que era uma satisfação sua de ter o primeiro livro, mas na outra ponta lá, você pensava, quem será que vai ler? Quem será esse leitor? Sim, eu pensava, mas eu, inegavelmente, eu escrevi para mim. Eu realmente, como o próprio Olívio colocou, eu escrevi sendo quem eu sou. Em nenhum momento eu quis me passar por um outro autor. É claro que eu imaginava atingir um determinado público, até perfis diferentes de público, mas eu procurei ser autêntico em todas as histórias do meu livro, justamente por esse motivo que o livro colocou. Eu acredito que o autor, ele consegue cativar o leitor, construir uma massa leitora, a partir do momento que ele é realmente autêntico, que ele escreve com emoção. O autor tem na sua obra um filho, né? Então, sempre vai ter aquele detalhezinho a ser melhorado. Se você não se monitorar, inclusive, com relação a isso, você vai demorar anos, como às vezes acontece para escrever uma determinada obra. Isso tem nome, é a agonia da forma. Exatamente, exato. Então, assim, no meu caso, eu procurei ser autêntico do início ao fim, escrever com o meu sentimento, com as minhas emoções, com a minha sensibilidade, porque, mais uma vez, como o livro colocou, eu acreditava que, independentemente de atingir uma pessoa ou um milhão, eu, se fosse autêntico, eu iria conseguir transmitir isso para as pessoas. E assim, eu conseguiria cativar o meu público leitor. Bom, estamos chegando aí ao fim, vamos dar os recados finais. A Bienal vai até domingo, Mansoor. Dia 4. Dia 4. Conta para a gente, o que as pessoas encontram nessa edição? Bom, a Bienal, vou pegar o gancho e falar do cordel, que a gente trouxe um caminhão do Ceará, com a Câmara Cearense do Livro, um caminhão onde tem os cordelistas e os repentistas, tem uma valorização dessa cultura do Nordeste, como a gente estava falando, isso está fazendo um sucesso na Bienal. A gente tem exposição em homenagem ao Museu da Língua Portuguesa, Menas, O Certo do Errado e O Errado do Certo, está muito interessante, homenagem ao museu e na valorização do nosso idioma. A gente tem o espaço Maurício de Souza, Bic, para as crianças, a gente tem o Salão de Ideias, Cozinhando com Palavras, os Bibliossesques, as edições sesques, entre tantas outras coisas. Está aparecendo aí um endereço para mais informações da Bienal, o Livio vai estar lá também. Vou estar lá e o meu destaque é para o Espaço Continente Pernambuco Imaginário, que está lá falando e apresentando nessa plataforma que é a Bienal, vários autores, tanto grandes best-sellers do público regional, do público nordestino, quanto também dos pernambucanos e jovens autores. E tem aí também o endereço para quem quiser conhecer mais o trabalho do Livio, casaagenciamento.com.br. Exato. Mitut, também vai estar na Bienal? Também, tive o prazer de ser convidado para participar do Espaço Pernambuco Continente Imaginário. Vou participar de um bate-papo chamado Conto, Como Escrevo Conto, no próximo domingo, no dia do encerramento, às 16 horas, juntamente com o escritor Caio Viana. Então, eu sou um visitante no ambiente pernambucano, uma vez que eu sou de São Paulo, mas muito feliz e muito honrado com essa oportunidade de mostrar meu trabalho lá. E vou deixar também a dica aqui do seu livro, Histórias Quase Verídicas, do Ricardo Mitut. Tem mais um minutinho que nós estamos aqui, está implacável o tempo por causa do horário eleitoral na sequência, mas rapidamente, então, para quem ainda não se encantou pelos livros, o que dizer para essa pessoa? Se encante, venha à Bienal e comece a conhecer esse mundo mágico do livro da leitura. Leia, busque autores, algum livro vai lhe tocar. Comece, não importa se é no digital ou no físico, comece, certamente você vai se encantar. O que o brasileiro gosta de ler? Ah, ficção, romance, a gama é enorme, mas eu acho que hoje o jovem adulto é que está movimentando esse mercado, o que a gente chama de jovem adulto e infantil também. Tem para todos os gostos, então, Comece, né? Comece. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui com a gente. Sempre é um prazer. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui, inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com barra jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã, meio dia e trinta, uma ótima tarde para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri